A cigana leu o meu destino Eu sonhei Bola de cristal, jogo de bus e os cartomantes Eu sempre perguntei O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer Primeiro amor de um menino E vai chegando o amanhecer Leio a mensagem zodiacal E o realejo Diz que eu serei Feliz, sempre feliz Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Mas a cigana, a cigana leu o meu destino Eu sonhei Eu sonhei Bola de cristal, jogo de bus e os cartomantes Eu sempre perguntei O que será o amanhã? O que será o amanhã? O amanhã? O amanhã? Como vai ser? Como vai ser? O meu destino Já desfolhei Já desfolhei Já desfolhei O mal me quer O mal me quer Primeiro amor Primeiro amor De um menino E vai chegando E vai chegando o amanhecer Leio a mensagem zodiacal E o realejo Diz Que eu serei Que eu serei Feliz Sempre feliz Como será amanhã? Como será? Responda a quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Como será o amanhã? Como será? Responda a quem puder Quem sabe é Deus O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Como será o amanhã? Responda a quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Como será o amanhã? Responda a quem puder O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser Como será, como será, amanhã, esconda quem puder O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser Como será, como será, amanhã, esconda quem puder O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser Como será, como será, amanhã, esconda quem puder Eis, amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei Como louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que sente Eis, amor Eis, amor Tais amores Tais amores Tais amores Sorri Mas no fundo só eu sei Tais amores Tais amores Tais amores Tais amores Tais amores Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente Infelizmente eu lamento Infelizmente eu lamento mas não deu Nos desgastamos transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte a envolvente Eu me possuo Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Eis, amor Eis, amor Gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chore Como louco eu até Sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que sente Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento mas não deu Nos desgastamos transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte a envolvente Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Eis, amor Eis, amor Gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Da morena e dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe o que eu já passei Moço, aumente esse samba Que o verso não para Batuque mais forte A tristeza se cala Que eu levo essa vida Do jeito que ela me levar É... Do jeito que a vida quer É... Desse jeito É... Do jeito que a vida quer É... Desse jeito Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe A minha solidão É... Que meu samba me ajuda Na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Da morena e dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe o que eu já passei Moço, aumente esse samba Que o verso não para Batuque mais forte A tristeza se cala Que eu levo essa vida Do jeito que ela me levar É... Do jeito que ela me levar É... Do jeito que ela me levar A esse jeito Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei-me aos bambas Pra me distrair Quando eu voltar na Bahia Terei muito o que contar Oh padrinho, não se sangue Que eu nasci no samba Não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei-me aos bambas Pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Oh padrinho, não se sangue Que eu nasci no samba Não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, eu vim de lá Alguém me avisou Alguém me avisou Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Juro que jurei Juro que jurei Nunca mais amar Nunca mais amar Confesso Esse amor é saudade Esse amor é demais Esse amor é carinho Esse amor é a paz Que faz o meu peito Na vida cantar Juro Quero de novo Esse riso moreno Beijar esse corpo Beber seu veneno Morrer de amor Nesse amor me acabar Jurei Jurei Juro que jurei Nunca mais amar Como eu te amei Eu jurei Jurei Juro que jurei Nunca mais amar Como eu te amei Jurei Jurei Juro que jurei Nunca mais amar Como eu te amei Eu jurei Jurei Juro que jurei Falei-me Deus É o fim do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Coeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Falei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Coeira, coeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio, amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer, amor Ai, 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 se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo Você não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio, amor Simpática Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer, amor Ai, 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 se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim Ai, 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 se naquele dia você foi tudo, foi de mim um anjo Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim Ai, 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 se naquele dia você foi tudo, foi de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim eu acabo me entregando Ivi, 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 Bruxelles Bruxel, Bruxel, Bruxel Bruxel, Bruxel, Bruxel Bruxel, Bruxel, Bruxel Olha aqui, pessoal, Bruxel, Bruxel Bru, 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 Bruxel Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embranhar No emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue Pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer no dengo Pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer no dengo Pra num cafuné fazer os meus apelos Quero ser exorcizado pela água venta Desse olhar infindo Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritmia Vem logo, vem curar seu negro Que chegou de pó, reciclada a poemia Vem logo, vem curar seu negro Que chegou de pó, vilá da poemia Eu quero ser exorcizado Pela água venta Desse olhar infindo Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritmia Vem logo, vem curar seu negro Que chegou de pó, vilá da poemia Vem logo, vem curar seu negro Que chegou de pó, vilá da poemia Vem logo, vem curar seu negro Que chegou de pó, vilá da poemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre Lá da boemia Vem logo vem curar seu nego que Chegou de pobre, lá da boemia Vem logo vem curar seu nego que Chegou de pobre, lá da boemia A CIDADE NO BRASIL Tantas você fez E ela cansou Porque você, rapaz Abusou da regra três Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu penar Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar Tem sempre um dia Em que a casa cai Pois vai curtir Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai chorar Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu penar Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa De perdoar É que a esperança Que vai chorar De perdoar